Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, porque temos novidades sobre o próximo evento da Insurreição. E sim, galera, foi revelado no YouTube oficial da Blizzard, o evento vai ser chamado de Overwatch Arquivos, como a gente já especulava e já tinha aparecido no PTR. O Jeff Kaplan fez um Developer Update falando então de algumas novidades e ele liberou algumas coisas pra gente e falou algumas coisas sobre o evento. Bom, primeira coisa, o evento do ano passado vai voltar e obviamente vai voltar também o modo de jogo e ele confirmou que teremos novas missões nesses eventos. Então eles querem trazer várias histórias da Overwatch nesses Overwatch Arquivos, onde a Insurreição foi um deles, né? Foi uma das missões. Outra coisa que ele revelou pra gente, galera, foi skins. Ele falou pra gente que um irmão Shimada vai receber skin, só que ele não disse qual era. Então a gente especula aí que seja o Hanzo, porque ano passado o Genji recebeu da Blackwatch no evento da Insurreição e esse ano deve ser o Genji, né? Eles não vão dar duas pro... quer dizer, esse ano deve ser o Hanzo, né? Porque eles não vão dar duas skins para o Genji em dois anos seguidos, né? Então eu acho que vai ser o Hanzo. Ele disse também que essa semana vai ser revelado várias coisas sobre o evento, então amanhã pode ser alguma coisa. Ele confirmou que quarta na Overwatch League eles vão liberar um vídeo, então pode ser que seja o vídeo da nova missão que a gente vai jogar esse ano na Insurreição, no Overwatch Arquivos. Então sempre que aparecer uma coisa nova, a gente traz aqui pra vocês. Eu vou deixar agora vocês com o vídeo completo do Jeff Kaplan falando sobre o evento, beleza? O Uprising Brawl tem dois diferentes modos. Uma moda, o que nós chamamos a história de modo, onde você tem um cast de quatro heróis, Tracer, Reinhardt, Torbjorn, ou Mercy, e você está replayando, basicamente, Tracer's first Overwatch mission through the streets of King's Row. King's Row has been infested com um monte de evil omnis, looking to kill all of its denizens, e você tem que ir para sair do dia. Você também pode ser como qualquer herói, em um all-heróis mode de Uprising. Um, so se você quiser, sabe, commit seu próprio, monstroso, anti-Omnic attack por playing as Orisa, Bastion, Zenyatta, contra seus brethren, você pode ir para isso também. O que é muito bom para o PVE para nós é que isso permite os jogadores a chance de, tipo, de fantasia de cada um dos heróis. Às vezes, o PVP oponentes não cooperam com você quando você quer colocar um Pulse Bomb ou jogar Reinhardt em apenas o mesmo tempo, mas o AI vai poderá-lo e fazer você se sentir como o herói. Nós estamos muito feliz para trazer essa Omnic Uprising para o Brasil. Então, nós estamos realmente mudando o evento este ano, também, como um todo. Então, o ano foi todo o ano, foi totalmente focado em Uprising. Este ano, nós estamos chamando o evento, Overwatch Archives. E para alguns de vocês que sejam bem mais atenção, ano passado, para o loot box, você vai ver que isso se chama Archives no loot box and the idea there is that there are all of these cool past moments in overwatch history and by going into the archives we can relive those and uprising was just one of those events so in addition to bringing uprising story mode and uprising all heroes back there's also going to be more content and more parts of the event that we're going to talk about later another one of everybody's favorite things is the loot box content all of the old uprising contents going to be there plus brand new content it wouldn't be a developer update if we didn't hint at something that's going to be in one of the new loot boxes and that will be a skin for your favorite shimata brother i'll leave it up to you which one that is but it's going to be a great week we're going to be talking about overwatch archives all week long and releasing new information with a very special day on wednesday when we'll be at the overwatch league broadcast and we have a really cool video that we'll be showing there and going more into what's coming so we hope you guys are really excited about the return of uprising about overwatch archives and most of all we hope that you're ready for the retribution well galera então esse aí foi o vídeo todas as informações pra vocês por enquanto que a gente tem são essas amanhã se sair alguma coisa a gente traz pra vocês quarta com certeza vai ter novidades pra vocês beleza e até sair o evento a gente vai mostrando tudo e quando chegar o evento óbvio vai ter live vai ter vídeo vai ter um monte de coisa aqui pra vocês beleza bom tô indo nessa então se inscreva no canal se não for inscrito e até mais fui tchau